para apresentar o próximo palestrante. Muito bem, vamos continuar com a apresentação de Hugo Salgado. Ele trabalha em pesquisa e desenvolvimento no NIC do Chile. Ele vai acompanhar-nos remotamente e vai apresentar o uso do D-NAME para reversos de recursos transferidos em terrias. Hugo Salgado, do NIC Chile, do registro de nomes.cl. Agradeço o convite do LACNIC para participar do fórum para apresentar uma proposta que fizemos sobre um mecanismo que permitiria melhorias num processo atual feito pelos RIRS. A ideia deste estudo foi avaliar qual era a viabilidade, sua viabilidade, e ver que conseguíssemos algo bem formado com um bom futuro. Vou contar mais adiante, que vai depender também dos RIRS e da própria comunidade, ver se isso continua em frente, se pode ser instalado. O título é bem complexo. Vou partir, então, explicando, desarmando aos poucos o título para contar de que trata cada termo. Vamos começar pelo contrário. O que são os RIRS? Aqui o público é especialista nisso, não preciso gastar tempo com isso. Os RIRS são os registros de recursos da internet. O LACNIC é um dos cinco RIRS, um registro internacional. No RIR, nós registramos e obtemos as permissões de uso de, por exemplo, endereços IPv6, números autônomos da SN, e também o número de IPv4, se ainda restam alguns. Na internet, temos cinco RIRS, além do LACNIC, estão os quatro que estão aí, a Frenic para a África, a PNIC para a Ásia Pacífica, o RIPE para a Europa e Oriente Médio, e a RIRS para a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, e alguma região também, vizinha. Alguma parte do Caribe, perdão. O que são os recursos transferidos em terrias? Uma organização pode registrar os registros, ou seja, pode registrar os recursos na região geográfica onde vai operar. Mas existe um mecanismo para transferir subalocações de recursos para outra organização. Esta organização poderia querer registrá-la em outra região. Então, como um endereço IPv4, ou um pedaço de um endereço IPv4, que está registrado originalmente no LACNIC, que alguém poderia querer ceder isso ou transferir-lo, por exemplo, para o RIPE na Europa. Este é um mecanismo que, como eu digo, cada RIPE tem as suas próprias regras sobre como operar nessas transferências. E cada vez é mais comum, devido à falta de endereços IPv4. cada vez que a ameaça se esgotar... Bom, sabemos que cada vez há menos. Então, um organismo pode ceder uma parte para outro organismo e registrá-lo em outro RIPE. Não quero me meter na parte de políticas, ou parte comercial, ou contratual, mas acho que, no fundo, as transferências ocorrem, e esse é o mecanismo que funciona. Voltando um pouco mais para trás, quais são os reversos de recursos dos RIRs. Como eu disse antes, nos RIRs eu posso registrar endereço IPv4, e esses endereços têm reversos. No mundo do DNS, originalmente, historicamente, o uso mais comum do DNS é para traduzir nomes de máquinas para endereços IP. Esse é o uso clássico do DNS, nome a endereço IP. No entanto, existe também o contrário, ou seja, o reverso de endereço IP para o nome. Para isso, é preciso definir uma árvore de DNS que esteja embaixo de cada segmento, do caso de cada RIR, onde foi registrado esse recurso. Então, temos que ter uma árvore sob adre.arpa, por exemplo, em PTR, aqui temos um exemplo, IPv6, e aqui, em ADRE, ARPA, V4, IPv6, ARPA 6, com registros de tipo PTR. Vamos dar o exemplo, por exemplo, vamos dar o exemplo número 207253, e para ter um reverso, reverso, preciso criar uma zona onde exista o 3257200, e coloco o sufixo in-ad-ARPA e o registro PTR que aponte para o nome final. Recapitulando, o DNS normalmente não tem nome de IP, mas também pode-se fazer o reverso de IP a nome, usando essa técnica que eu já acabo de mostrar. O que acontece quando há uma transferência entre diferentes RIRs? Aqui é necessário que o reverso se registre sob uma árvore completamente diferente. Como eu contava, neste caso do exemplo 207253, vai depender diretamente do LACNIC. Vamos supor que o barra 24, por exemplo, a gente passava ele para o IP, isso significa que eu devo redelegar uma delegação para outra subárvore diferente. Aqui temos o exemplo, existe um mecanismo atual sobre como realizar isso, e eu vou então chegar ao fundo da apresentação aqui. Estamos propondo uma mudança de algo mais simples e tem várias vantagens que eu detalharei mais adiante. Mas a questão é bem específica, isto aponta para o que acontece quando se transfere um recurso de um RIR para outro RIR diferente. e é uma coisa que vai acontecer cada vez mais na internet. como se soluciona isso atualmente? Existe um mecanismo chamado ZONLETS, mecanismos que inventados pelos próprios RIRs para solucionar este problema. O que eles fazem é compartilhar entre os cinco RIRs pedacinhos de zona, que são arquivos de texto que têm pedaços da zona real, mas que no fundo dá instrução de que deve publicar no RIR anterior, aquele que perdeu o recurso. Então, aqui, como eu dizia no exemplo, temos 257-225, que originalmente estava no LACNIC, eu quero transferir para o APNIC, que seria o novo titular do recurso, no fundo vai dizer com um pedacinho de zona que deveria colocar LACNIC na sua subárvore do 200 em Adre.arpa. LACNIC pega este pedaço e arma uma zona completa com todos estes pedacinhos dos diferentes FIIs. Uma solução bem engenhosa que está funcionando desde o início destas transferências. Funciona, mas tem alguns problemas que também já veremos. Qual é o problema com os ONLETS? Primeiro que uma solução fora do DNS tem os seus próprios detalhes que precisam de softwares especializados, precisam de um sistema, devemos operar, manter. Também não é instantâneo, esses pedacinhos de zona são processados pelos RIS com certa frequência e eu não tenho tantas informações, informações muito detalhadas, não sei se é uma vez ao dia, duas vezes ao dia, mas então acontece que às vezes há demoras que são mais longas do que esperaríamos num processo puramente dentro do DNS. E finalmente estão sujeitos a erros de software e erros humanos também. Ocorreram, infelizmente, esses problemas no início de 2017, no março, houve um problema no HIP que fez com que houvesse falhas para os 48 barra 8S, ou seja, isso é corrigido, o sistema sempre está sendo atualizado, mas são problemas que surgem. Então, devido a esse problema que surgiu a ideia sobre o que aconteceria se, em vez de usar os onlets, começassem a usar a técnica do D-Name, que é a que eu vou explicar neste slide que vem. Usar D-Name é uma técnica para usar dentro do DNS. É um registro que funciona. O D-Name existe desde 1999, há 23 anos atrás. A princípio, no início tinha certos detalhes, mas passou por uma revista de revisão. Então, foi feita uma atualização das normas em 2012 e, a partir daí, esteve funcionando sem problema. Ele é utilizado para muitas coisas, entre elas, para quando um CC-TLD, o NIC de um país, registra um TLD em D-N, que tem caracteres fora do LAC normal. Então, o que é o CC-TLD, quer fazer um espelho para poder replicar no novo. Então, se usa essa técnica aí, é países que estão usando essa técnica já há muitos anos sem grandes problemas. essa seria a ideia. Então, quando acontece uma transferência entre diferentes rios, o rio antigo que está cedendo o recurso que coloca na sua zona um reverso, seria um registro D-Name. Esse registro D-Name parece também o C-Name. Não sei se vocês conhecem, mas é que o permitem ter um aliás. Então, o que acontece? Esta delegação agora está em outra subárvore diferente, já não depende de mim, mas é preciso consultar, porque é um reendereçamento, por exemplo. O novo RIR, então, precisa manter uma nova árvore de endereços onde vão chegar essas transferências e o que é bom é que ele pode gerenciar isso com as suas próprias regras de negócios, já que o novo titular dos recursos vai se conectar ao RIR normal onde tem seus recursos e fará suas mudanças, registrará seu nome aí e isso será um processo totalmente transparente dentro do protocolo. Uma coisa importante, o terceiro ponto daqui, que é o novo titular, deve fazer uma pequena modificação na zona onde vai registrar seu reverso. Antes, dependia diretamente do ADR.ARPA, mas agora precisa registrar o seu reverso. No próximo slide, vocês vão ver um gráfico com um diagrama que vai deixar essa ideia mais clara. Por enquanto, foi mais teoria, mas vamos então seguir em frente para ter o exemplo claro. Este é o exemplo de delegação normal. Continuando com o exemplo, 225, que está registrado no LACNIC por uma organização chamada Exemplo Sociedade Anônima. e isso está pendurado em ADR.ARPA. Esta seria uma delegação normal, como funciona até agora. Estamos propondo também que se crie um novo espaço pendurado do mesmo ADR.ARPA e cada um deles vai pertencer a um rio diferente. No caso, estou mostrando a parte verde, seria o espaço do RIP, estaria sob seu controle. Então, temos o espaço do LACNIC atual, o espaço do RIP. E o que estamos mostrando que vai acontecer quando se der uma transferência de recurso a uma organização que vai inscrever o recurso em outro rio? O que acontece é o seguinte, a primeira coisa é que o LACNIC, a primeira coisa que o LACNIC deve fazer no ponto de delegação, ele deve fazer um registro de NEM que aponte para a sua nova árvore. Este espaço é uma delegação normal do DNS e aí dentro o RIP vai colocar uma cópia do que o LACNIC tinha antes. Agora está aí no RIP e vai estar no bar 24 o ponto 25 que vai depender que vai se referir vai depender dessa nova organização. Aqui dentro a organização arma a sua zona e coloca os registros de PTR desse reverso. Então, as mudanças o LACNIC só precisa colocar o registro de NEM e se esquece. Daí por diante são os resolvers do DNS que entendem esse endereço e que devem consultar a sua árvore. O RIP por sua vez tem que armar no seu próprio espaço a subdelegação interna. E uma mudança importante também é que a nova organização neste caso uma organização francesa chamada Exemple Société eles devem registrar a sua zona sobre ARPA INADR RIP 225. Como eles são os novos que foram alocados eles têm que criar uma nova zona mas tem que saber que essa zona fique pendurada na sua árvore de transferências do RIP. Que melhorias tem o sistema DENEM? Isso eu copiei do estudo que eu e nós usamos é uma solução mais simples que usa normas do DNS que são conhecidas são comprovadas e que funcionam. deixar de depender de soluções ad hoc que podem estar sujeitas a outros tipos de falhas e movimentar a solução deslocar a solução para dentro do DNS ter mais controle sobre o usuário final autoritativo do cliente final se o cliente quer mudar o seu DNS faz diretamente essa tarefa com o RIR onde ele tem o serviço com quem tem relação e por último essas mudanças são propagadas instantaneamente dentro do que é instantâneo dentro do DNS sujeito a tempos de caixa e de TTL mas no fundo espera-se que seja mais fácil ajustar isso ao que a organização precise sem depender dos segmentos batch que possam causar demora as mudanças ao sistema atual tem a ver com o que eu mostrei no gráfico anterior todos os RIR devem combinar essa mudança de forma coordenada em teoria poderia funcionar o sistema do zonlet se deneima ao mesmo tempo mas eu acho que talvez deva ser feita alguns testes e depois uma mudança completa deve-se definir o espaço de endereços novo isso é algo que eu proponho que uma árvore que esteja pendurada diretamente em Adre poderia estar em ponto NET ou ponto LAC como quiserem fazê-lo mas acho que essas soluções são bem simples porque só acrescentam uma pequena etiqueta ao prefixo da zona e deve coordenar isso com a IANA que é quem gerencia esta zona reversa finalmente os titulares que transferirem recursos a outro RIS devem ter cuidado seguir os tutoriais com os procedimentos de novos titulares criando esta nova zona com o prefixo extra no final do nome isto é tudo aqui vocês têm mais informações vocês têm um artigo republicado pelo LACNIC com mais detalhes foram feitos vários testes essa questão do DENEM já vem sendo conversado há bastante tempo mas ficou faltando um estudo mais sério e eu acho que essa é a nossa contribuição claro que comprovou-se que isto funciona fizemos testes em resolvers de código aberto também nas sondas do Ripe Atlas os resultados são promissores temos 1,1% de falhas nada mais considerada como dentro das margens normais dentro do mundo dos resolvers como vocês sabem há muitas coisas estranhas então muitas coisas que talvez possam que devam ser selecionadas com alguma atualização algum upgrade a ideia desse estudo é apresentá-lo aos HIRS ao LACNIC e a toda a comunidade e se daqui pra frente a comunidade acha ou os próprios HIRS acham que isso deve ser implementado bom continuar fazendo pilotos para chegar a uma implementação mais completa achamos que as vantagens são mais importantes que as desvantagens então não queremos que isso venha a ser uma mudança queremos que isso seja uma mudança que melhore a internet e os recursos e o estado dos recursos em uso tudo isso foi feito externamente eu não sei como isso funciona os ondas como funcionam detalhes eu vi a apresentação sei como funciona mas talvez aqui haja alguns fatores algumas variáveis que não estejam dentro do estudo e aí é importante o envolvimento dos HIRS para que se façam testes pilotos em zonas reais que sejam delegadas eu gostaria de fazer testes com e-mails vocês sabem que o envio de ou seja os envios de e-mails são os que mais usam os reversos de IP então eu gostaria de fazer estes testes para poder detectar como funciona a resolução usando o The Names isso é tudo agora estou disponível para qualquer pergunta ou comentário muito obrigado obrigado Hugo estamos vendo você na tela se está nos ouvindo está com o microfone apagado não estamos te ouvindo agora sim muito obrigado pela apresentação foi muito interessante e eu vou ficar de pé para ver se há alguma pergunta na sala do seu lado esquerdo Carlos há uma pergunta adiante seu nome e a sua empresa boa tarde pergunta agora sim boa tarde seu Alberto quando vamos registrar na página do LACNIC o DNS reverso me pede o nome do servidor no DNS normal como os que usamos tradicionalmente em geral no caso da Colômbia o provedor nos diz também esses são os servidores de DNS é só colocar o IP nos DNS reverso me pedem um nome existem servidores públicos nós temos que implementá-los no meu caso eu não tenho muito conhecimento você quer responder ou quer que eu responda não Carlos pode responder porque tem mais a ver com a operação do RIR o que diz o seu ISP é que você coloque o seu DNS recursivo para isso precisa de um endereço IP quando você delega uma zona de DNS o que está fazendo é configurar uma resolução autoritativa você vai carregar registros aí contém a informação dos nomes que são vistos na internet isso só ser feito através de nomes o registro DNS não pode ser usado com endereços IP sim deve ser usado com nomes esse nome deve ser associado ao endereço IP através de outro registro que é o registro A ou 4A por isso nós pedimos um nome a segunda parte da sua pergunta sim você tem que implementar um servidor deve haver mais mas eu conheço um só serviço gratuito que é muito bom que é o DNS do Hurricane Electric DNS .net acho que dá até 5 cobre até 50 zonas gratuitamente você poderia usar isso mas tem que implementar um DNS Ricardo Patara eu tenho algumas preocupações mas vou mencionar dois pontos um comentário e outro uma dúvida um comentário é numa das assinaturas dos slides que você apresentou você disse que o mecanismo usado hoje para construir a zona usando o zonelets não acompanha não segue o protocolo do DNS eu gostaria de fazer uma consideração aqui minha a forma que se usa o zonelets é para a construção de um arquivo esse arquivo depois é carregado no servidor DNS e a informação é publicada utilizando um protocolo DNS os zonelets são usados só para criar o arquivo e a criação do arquivo pode ser feita de qualquer maneira um site FTT pode usar o nano por exemplo para criar o arquivo eu não estou muito de acordo com o comentário sobre o zonelets sobre a maneira que se faz ou seja que não se utiliza o protocolo DNS o que está sendo feito com o DNS é um mecanismo para construir um arquivo que depois se publica a pergunta é se você acha que o fato de ter um reendereçamento outro reendereçamento pode aumentar o tempo na resolução sim obrigado Ricardo eu tentei esclarecer um pouco na apresentação mas ao que eu me refiro é que o zonelets é um mecanismo que permite pegar pedacinhos e finalmente publicar uma zona normal do DNS há um dos participantes dos cinco RIS que finalmente deve ser o autoritativo do pedaço do qual deve-se encarregar então o que eu quero dizer é que esse procedimento que implica armar pedaços de zona é que poderíamos passar por cima desse mecanismo ou seja podemos evitar com um mecanismo novo que é o DNEM o RIR que cede coloca um registro do DNEM e se esquece para sempre do que acontece aí o novo RIR já que passa a ser assumir a responsabilidade aquele que está interessado em publicar o recurso bom então é esse que tem a responsabilidade de fazer as modificações de TTL DNS o que for daí pra frente mas você tem razão finalmente o zonelets também é publicado como uma zona DNS normal no estudo publicado também onde eu publiquei o link no slide faz-se uma análise de que do aumento da resolução a uma cadeia extra que significa redirect eu tenho fé de que o DNS é robusto o suficiente em termos de cache para que isso aconteça uma vez só por cada nome e depois fique só no registro do cache assim como no registro DNSSEC quero aproveitar também para responder uma pergunta que fizeram pelo chat privado o registro DNSSEC também se mantém o DNM pode colocar a sua própria assinatura e também na árvore nova então no registro DNSSEC se pode manter dos dois lados para que tudo fique seguro mas eu te convido a olhar com mais atenção para o estudo porque eu não tenho muito tempo para explicar agora mas eu considero que está dentro do normal obrigado Hugo você já respondeu que estava já respondeu a pergunta que estava online sim já respondi bom muito bem então devolvo a palavra a Sandra e agradeço pela sua excelente apresentação tomara que a gente se veja pessoalmente na próxima muito obrigada Hugo muito obrigada Carlos vamos continuar com a apresentação